Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza e sejam bem-vindos ao meu canal. Ai, hoje eu tô assim muito... Já deixando aqui no início, claro, tá? Se não comentar aí no vídeo, não me dá uma nota de 0 a 10. Se não se inscrever, não assistir os amigos, não me seguir em todas as minhas redes sociais, não mandar uma foto frente e verso do cartão de crédito da sua mãe, cartão do bolso de família. Você já sabe, né? Quem não fizer essas coisas, eu vou aí na sua casa, vou cotear, tá? Vou cotear a sua xoxó, vou cotear a sua bela... Então deixa o like. E hoje, como super típico, né? Um apalhaçado, já vai dar meia-noite, já eu descobri agora o que o The Sims atualizou, há uns três dias atrás. E eu disse, ah, eu tenho que ver, né? Esse apalhaçado que é que o The Sims tem pra mim. Então, os vídeos começaram a me seguir em todas as minhas redes sociais que estão aqui, são Instagram, Twitch, TikTok, Twitter, meu e-mail de contato também tá aqui, meu pix também, se quiser me mandar um dinheirinho. E bora lá começar, tá? Que eu estou assim, só falando besteira, de dia tô casada, de noite eu faço DJ. Já chega assim, novo, tons de pele adicionais, há mais tons de pele disponíveis para seus cins. Personalize seus cins para que melhor represente você com tons de pele adicionais disponíveis. Basta criar um novo sim ou usar uma super transformação em um cins existente. Eu quero ver esse novo tom de pele, porque quando vier a sua 3 Sims, bota um tom de pele a mais e pensa que tá abalando, desconstruindo, desminarizando minha alma, descondolizando meu gênero. Deixa eu ver o que é que tem aqui mais de novo. Festa de aniversário de 11 anos, 3 Sims jogos grátis. Quanto maior a festa, melhor. Para comemorar o aniversário de 11 anos, 3 Sims jogos grátis, você agora poderá convidar até 11 Sims para o lote. E antes não podia 10, né? Aí só botou 1, 3 Sims. Por que não botou 5? Ou era só 6 que podia 8 sim? Quantas eu comentei? Eu não sei se jogava 3 Sims. Eu jogava, mas não tô me lembrando se era 10. Mas eu me lembro que tinha gente que conseguia fazer bug de lote. Tem mais sim dentro da casa, viu? Pelo que eu me lembro, eu não me lembro se era 10 ou se era 6 ou se era 8. Ou se era... Não, 3 não era, mas eu acho que era 8, né? Eu não sei, comenta aqui embaixo. Porque se for 10, eu tô achando que é 10. Porque se for 10 e botou só 1, 3 Sims, não adianta não. Tira, deixa os 10 que é melhor. Também temos vários presentes e descontos na loja online, como promoções de pacote de moedas, de variantes de ouro, novo pacote de bonança, um presente gratuito de aniversário. Você também poderá encontrar muitos mega descontos na loja para casa, eu quero ver agora. E se esse desconto for uma caçinha boca louca, 2 reais eu não quero não. Ruídio Natalines. A caçada sim, o maior reality show de corridas de rivais, está gravando agora na cidade sim. Após corrida com a pessoa que é sua rival, para concluir desafios malucos. O primeiro a concluir seus desafios de episódio, ganha prêmios incríveis nos pontos de controle. Não dê vontade de dar rivais. Manda sim a boata agora, eu vou agora. Precita assinar a boata, eu não quero. Ilha da influência, também não quero. Não quero nada disso, não quero fazer nada não. Feliz Natal. Para ajudar seus cinza... Isso eu já sei, ganha uns... Pinguelo. Perceba que eu sou sim uma influência experiente. Como assim? Não. Tutorial de quê? Epa, peraí. O que é que tem aqui de novo? Calma. Ah, o que é isso? Progresso. Oxe, para mim era outra coisa? Não, peraí. Tem um prêmio máximo de vizinhança. O que é isso? Ah, eu ganho o cabelo de Dua Lipa. Um vestido muito bonito. Esse vestido é bonito. Ganho uma carruagem, barraca de bebida. Ganho esses negócios assim, que é muito bonito também. Mas eu vi... Ah, para mim era uma casa que tinha. Mas é um pé de planta. Calma, parece que eu vi que vocês me falaram que aí super... Os superiates estão disponíveis. Agora cadê? Aqui, ó. Espere mais 37... Ah, não, Tens Sims. O que é isso? Eu vim para ver o iate. Tenho que esperar um... Mardinho meu. Eu só vou jogar o iate ano que vem. Não, Tens Sims. Eu não vou jogar mais não, viu? Tchau, galera. Não, Tens Sims. O que para essa ideia? Espere mais 37 dias. Então, amor. Se for para esperar mais 37 dias, não era melhor nem ter colocado isso aqui disponível. Superiate e o Bella. Porque... Ó, lógico, né? Tens Sims. Então, era para esperar esses 37 dias. Então, eu só colocava essa missão quando tivesse já disponível. Aí vai ficar isso aqui de enfeite. Na loja que eu não vou ganhar nenhuma recompensa diária. Não vou ganhar nenhuma moedinha. Nenhum simbolo. Nenhuma experiência. Poxa, Tens Sims. Por que não me nota? Queria muito que você... Cadê? Que eu estou indo doidado aqui, ó. Pera aí, ó. Ative o nível 40. Construa um curador para desbloquear inicial e efeitos superiados. Ah, não. Daqui para o ano que vem. Se eu não sei se eu vou querer jogar mais Tens Sims. Agora. Pera aí. Eu quero ir para casa. Cadê? Deixa eu vir aqui para casa que eu quero... Como é que fala? Eu quero ver o que é que tem de novo. Me disseram que tem coisa na loja online. Tem presente novo. Não sei o que. Pera aí que eu vou ver agora aqui na loja online o que é que tem de novo. Cadê? De grátis. Não tem nada. Aqui, pera aí. Acho que eu vi um negócio. Não. Não tem nada. Tens Sims. Só tem coisa a pagar. Esse pacote aqui eu nunca vi, não. Traje do Okutuber Fest. Mas é feio, hein. Coisa medieval do campo. Eu não sou do campo. Eu sou da favela. Não disseram que tem a coisa aqui de grátis. Do... Ou não era na loja online. Mas disseram sim que tem a coisa aqui grátis. Mas é tudo pago. Porque se não me engano não tem nada não. Ou é aqui. Será que é aqui na recompensa diária? Não. Não é não. Oxe, cadê galera? A recompensa diária não. Não é isso não, galera. Não tem mais nada não, é? De... Não disseram que iam dar presente, né? Cadê esse presente que eu não sei. Eu não tô vendo nada até agora. Ah, mas disseram que tinha promoção. Ah, o que eu ganho... Oxe, eu não ganho... Eu ganhei coisa de Natal. Mas não disseram que eu ia ganhar mais coisa? Do presente do The Sims de 11 anos? Esse coisa de Natal todo ano ganha The Sims. Ninguém aguenta mais ganhar isso. Deixa eu duplicar isso aqui que eu quero subir de nível pra ver se eu consigo desbloquear a cafeteria. A cafeteria não. Aquele negócio que é do centro comercial que eu ainda não desbloqueei isso. Eu quero desbloquear agora no vídeo de hoje. Porque eu vim no vídeo de hoje na expectativa de já ter o Ziad disponível, né? Mas eu tinha visto, tá aparecendo no meu YouTube recomendado, que tinha atualizado o The Sims. Só que eu disse, ah, atualizou, vai vir o Ziad, né? Que colocaram lá naquele vídeo faz tempo, mas até agora não vem caçante nenhum. Minha, que demora é essa? Vai subir pro nível de 24? Demora, né? Ai, não, gente. Tá bom subir nível, mas não. Olha ali a demora. Eu tô gastando mesmo muito dinheiro. Vou gastar meu dinheiro todo aqui. Se ele tá gastando, não tô com o dinheiro infinito, não, viu? Oxa, já vai metade disso, galera. E, oxa, não. Não quero jogar mais, não. Tudo errado. Dá na minha vida. Deixa eu ver o tom de pele, hein? Que eu não tinha esquecido de já olhar a roupa. Não, eu tenho que fazer a transformação, né? Pra eu ver o tom de pele. Transformação Suprema. Olha, agora é grátis, é? Ou é... Ou tá grátis porque colocaram o tom de pele novo? Não, vamos ver. Tom de pele, não é. Pelo que eu vi aqui, tem muito. Ó, tem muito, viu? Não é só um nele, não. Tem muito, viu? Eu vou ver de um por um, ver o que mudou. Olha aqui, tem esse, 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 esse. Ó, assim. Mudou, viu? Realmente tem muito tom de pele. Agora tem todos os tons de pele, viu? E tá faltando ainda. Porque era pra ter aquela roleta de cor. Que eu poderia colocar até pra você vermelha, pra você azul. Entendeu? Mas não tem, mas era pra ter a roleta. Mas vamos aqui ver, olha. Hum... Hum... Ai, gostei, viu? Ai, gostei. E é bonito. Dá pra perceber que não é uma coisa mal feita. Porque, às vezes, quando em alguns jogos coloca tom de pele. Às vezes dá pra perceber que a textura não tá legal da pele. A qualidade da pele não tá legal. A cor não tá, assim, legal. Entendeu? Mas aqui, realmente, tem simples assim. Eu vi que deu uma caprichadinha, assim, na textura. Na qualidade. Nas camadas. Ficou bonito. Tá uma coisa bem realista agora. E bem mais diversa. Porque tem meio mundo de cor. Eu não me lembro quantas cor tinha antes. Mas agora tem bem mais. Agora, deixa eu ver. O que é que eu quero fazer mais? Tem... Isso aqui. Caçada assim. Ilha da Influência. Caçada assim. Deixa eu ir lá na caçada assim, na boate. Porque eu vou lá na boate. E depois eu aproveito e já vou lá na boate. Não. Eu vou na boate. Depois eu vou ver essa caçada assim. Pra eu ver se eu consigo comprar os prêmios. Porque é coisa de Natal. Eu gosto de coisa de Natal. Boa. Pera aí. Vamos aqui chamar alguém. Vamos chamar Melissa. Ô, chama aí, ó. Pera aí. Chama Melissa. Vem cá. Deixa eu abaixar isso aqui. E vem aqui, ó. Apresentar-se. Acelera. Aqui, se eu não me engano, tem como eu comprar já de uma vez, parece. Não tem como eu desbloquear os episódios, né? Ah, eu vou pular, galera. Não tem paciência pra fazer nada, não. Não quero pular tudo. Cadê aqui prêmios? Ah, não. Mas pera aí. Mas é no final, galera. É no final que, se eu não me engano, eu consigo comprar. Se eu não conseguir fazer a tempo, que eu não vou conseguir. Tem como eu comprar tudo. Mas um rinho é que agora não dá pra eu comprar a Priquita nenhuma. Porque aqui a tarefa só vai desbloquear daqui a um dia o episódio 2. Então daqui a uma semana eu venho. Porque aí vai ter desbloqueado tudo. E eu compro tudo de uma vez só. Agora vamos aproveitar lá na Ilha da Influência. Que esperar pelo próximo episódio. Não, né, caçada? Não. É aqui, ó. Vamos lá na Ilha da Influência. Se eu quero ver o que é que tem lá. Bora lá. A tarefa concluída. Tô aqui no menu. Cante superior esquerda. É aqui, né? Vamos ver os prêmios novos que tem. Pera aí, ó. É coisa de Natal. É bilolinha pendurada. Pendulinho de Natal. Pera aí. O que é isso aqui? É pisca-pisca. Luzinha de chila. É pra ter pisca-pisca aqui, né? Horríveis os prêmios. Não vale a pena, não. Cadê as coisas novas? Eu não quero um sofá de uma cor diferente, não. Eu não quero essas prateleiras bonitas. Essas prateleiras eu gostei. Mas eu não quero sofá. Ah, eu não quero esses quadros, não. Quero uma coisa nova, The Sims. Inova, The Sims. Inova, por favor. Quero jogar. Sim, aí, aí. O que é que tem mais pra gente fazer? Eu acho que não tem mais nada, né? Assim, de novo, né? O centro comercial da cafeteria eu não vou conseguir desbloquear. Porque agora é um porre. Por passar do nível 24 até o nível 27. Já vi o caçado assim. O que é que tem de novo? Já vi também a área da influência. E é isso. E as conovas também já vi. A gente fez uma recap, uma recap do que veio aqui. Na atualização nova, The Sims 3 Play. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse, gostei. Compartilhe esse gostei. Se não sabia o que teve atualização nova, The Sims 3 Play. Se inscreva no canal, The Sims 3 Novos. Comenta aqui embaixo. Um anoto pra minha montação de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece de comentar. Se vocês querem que eu traga mais The Sims 3 Play aqui no canal. E se alguma novidade que chegou e passou diante dos meus olhos. Que eu não vi. Comenta aqui embaixo também pra eu trazer no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.